Oi, senhores da Miss, então, tudo bem? Eu vou começar a trabalhar com um vídeo em português, porque ontem eu notei que alguns vídeos que já fiz em português tiveram legendas automáticas. De modo que tendo comunidade lusófona não guineense me seguindo, eu vou trabalhar um pouco com português. E nos lives do sábado fazemos isso em crioulo, que é no programa de rádio, tá bom? Ontem, como prometido, eu prometi ontem que eu ia fazer a continuação do vídeo de ontem falando dos motivos certos para você se tornar rico. Não sei se você já pensou, se você já almejou, se é teu desejo se tornar rico. Ontem eu falei três motivos errados pelos quais algumas pessoas se tornam ricas e, no fim, são pessoas ricas, mas infelizes. Agora, se você quer fazer parte das pessoas ricas e felizes, você vai ter que prestar muita atenção no que eu vou falar hoje. A riqueza está no alcance de todos nós. Que seja claro, não sei qual é a crença que você tem atualmente sobre a riqueza, se você acha que é coisa que está além da tua possibilidade, ou da tua capacidade, ou do teu merecimento, mas saiba que no universo existe abundância para todos, inclusive para você. E se nesse momento você não é uma pessoa rica, é porque você não sabe. Porque se você soubesse, você já estaria rica. Mas saber o quê, Miss? Não estou falando de saber só de conhecimento. Saber aqui é combinar o conhecimento com a prática. Você precisa saber o que tem que ser feito, como deve ser feito, todas as etapas para você conseguir chegar a esse objetivo de ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa rica. E quando eu falo de rica, aqui falo de rica em todos os sentidos, em todos os domínios da tua vida. Temos motivos certos pelos quais podemos nos tornar ricos e felizes. Imagine só se eu te perguntar agora, por que você quer ser rico? Aí você fala, ah, eu quero ser rico porque eu passei por dificuldade, a minha família passou por dificuldade, eu cresci tendo limitações, eu cresci não podendo ter certos brinquedos, eu cresci não podendo morar numa casa num bairro seguro, eu cresci não podendo estudar numa boa escola. Então, hoje eu quero me tornar rica, para poder dar isso ao meu filho, eu te digo stop. Porque esse é o motivo errado. Agora, qual é o motivo certo? O motivo certo aqui é você falar, olha, eu quero ser rico ou rica, porque eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho ambições de vida, que só o dinheiro, numa certa quantidade, pode me ajudar a ter, a realizar esse projeto, ou a chegar a esse fim. Então, imagine você se tornar rica para poder realizar os teus sonhos, se tornar rico para poder ter a casa dos teus sonhos, se tornar rico para poder usufruir das possibilidades da vida como uma boa praia, uma boa diversão na praia, férias fora do país, férias, mesmo estando na Guiné-Bissau, mas, por exemplo, férias nas ilhas, férias na Quinha Mel, com a família, com os amigos. Aí sim, o universo vai trabalhar a teu favor, te dando não só a possibilidade, mas também a felicidade que isso traz, sem inquietude. Você pode se tornar rica ou rico, que é para poder ajudar as pessoas. Se você hoje quer se tornar rico porque sofreu humilhações, sofreu situações embaraçosas por causa da tua pobreza, não pensem em se tornar rico só para convencer essas pessoas, para lhes mostrar que é capaz. Não, se torne rico justamente porque você quer ajudar outras pessoas a poder ter uma vida normal. Aí sim, o processo para a riqueza vai ser uma coisa muito fácil e uma coisa muito divertida, uma coisa sem muita dor de cabeça. Então, pense nisso, por que você quer ser rico e trabalhe nisso. Porque o primeiro motivo, o primeiro objetivo é você saber por que eu quero ser rico e analisar as consequências que a tua razão de querer ser rico pode trazer. E o outro é como é que essa riqueza vai beneficiar a mim, aos meus familiares e as pessoas que me rodeiam, que eu amo, que eu curto, as pessoas com quem eu convivo. E pensando assim, você não vai ter muita dor de cabeça, tá bom? Fique ligado porque amanhã eu vou dar três algoritmos para o enriquecimento. Uma coisa básica. Eu já vos falei que eu estou trabalhando nas minhas crenças limitantes sobre o dinheiro e eu não quero fazer isso sozinha. Eu quero ter vocês, meus seguimores, nessa caminhada. Porque assim, quando eu conseguir colocar a minha bandeira ali em cima, eu quero também que muitas pessoas consigam isso e que juntos consigamos apoiar a futura geração ou as pessoas que estão atrás de nós a poder também subir ao topo. Porque isso está na possibilidade de everyone, certo? Tenham um bom dia. Beijo maravilhoso.